no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma coisa da qual eu criei chamada estilo de vida com h porque com h porque bom primeiro porque o domínio com a eu não consegui registrar e com um ai eu achei interessante tinha um um mentor meu chamado tiberias ele ele gostava muito quando ele conversava com a gente falar faz um pouco de sabe daquela espreguiçada de ai que coisa boa sabe quando você come um bombom e fala ai uma comida gostosa um churrasco seja lá o que você gosta você pode não gostar de bombom pode não gostar de churrasco então couve algodão doce cerveja não importa quando você põe na boca aquilo que você gosta você faz é o prazer então vem daí o estilo de vida a vida prazer tá então o que eu tenho pra passar dá uma olhada no logo esse é o logo tá você mas o seu estilo de vida é igual a sua vida o que o que o que o que eu entendo sobre isso que você quando reprograma o seu estilo você muda sua vida isso é ciência lifestyle lifestyle é assim que funciona pelo planeta fora não é só que no brasil então hoje você tá aí recluso nessa quarentena nessa loucura você não sabe se seu patrão vai te mandar embora se ele vai pagar se vai reduzir o salário se o mercado vai aumentar se vai ter crise se amanhã tem vacina se não tem se eu vou morrer você não sabe de nada ninguém sabe de nada tá todo mundo chutando essa é a verdade cientistas estão chutando economistas estão chutando repórteres estão chutando olha até eu tostando porque a gente nunca passou por isso é a primeira vez que nós estamos vivendo uma situação dessa então nós achamos 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 achologia né achamos o que vai acontecer ea gente chuta mas saber mesmo ninguém sabe ninguém sabe mas uma coisa a gente sabe que quando você muda o seu estilo se você tem um estilo de quem vai para o bar beber todos os dias o resultado da sua vida é um você vai todos os dias para o bar enche o caneco e sai de lá quando fecha a porta a sua vida é aquela não tem não é errada é a vida que você escolheu não tem errado e certo isso isso são modos de interpretar a vida se você vai para igreja todos os dias de manhã e só sai à noite no final de tudo a sua vida é diferente da vida daquele fica no bar não é melhor nem pior só é diferente se você estuda mecânica durante toda a sua vida a sua vida esse é seu estilo a sua vida é de um mecânico inteirado naquilo porque você estudou se você nunca estudou mecânica e você estudou eletrônica você talvez não na sua vida você não seja um perito de mecânica mas seja um perito de eletrônica tá entendendo que o seu estilo é o resultado da sua vida fato né então é aí que eu quero chegar se você reprogramar o seu estilo você reprograma a sua vida isso é física quântica mais para frente eu vou pirar nisso hoje eu só vou falar que é física quântica mas eu não vou entrar vamos ficar com papo na cozinha eu gosto assim na cozinha que a gente vai entendendo então hoje você tá sendo impelido a mudar o seu estilo de vida porque você não trabalha mais você não sai mais você não se relaciona da maneira que você se relacionava com as outras pessoas você não tem mais a atividade que você tinha antes pra te né te distrair de algumas coisas agora você é mais obrigado a voltar pra si pra sua família pras coisas você começa a enxergar você enfim a sua vida isso a gente pode afirmar não só a sua a minha de todo mundo no planeta não vai ser mais a mesma não não mesmo que descubram amanhã amanhã a cura amanhã tem uma vacina para todo mundo e volta tudo ao normal nós não seremos o mesmo você vai ser o mesmo não vai a gente já já passou pelo comecinho da coisa a gente já sabe o que pode acontecer loucura né o predador humano olha isso o predador humano é um vírus é uma o vírus é um trocinho é um trocinho é nada é uma proteína sei lá o que que é eu vou estudar o vírus é nada é o nosso predador olha como a gente é forte o ser humano se acha implacável o nosso predador é um simples vírus vírus na época da tuberculose na época da gripe espanhola fez uma devassa hoje com coronavírus está fazendo uma devassa e pode vir com mais outras devassas por aí a gente nunca sabe o que a gente tem certeza eu quero deixar nesse vídeo de hoje é se você mexer no seu estilo de vida você muda sua vida eu mexer no meu estilo porque a minha vida era de uma pessoa com câncer nada errado tem nada de errado não vai para o céu nem para o inferno porque tem câncer apenas é o fato é o fato eu estava com câncer e se o câncer não regredisse eu não estava aqui fazendo esse vídeo e eu queria muito viver eu quero muito viver eu gosto de viver eu quero fazer minhas coisas e eu falei eu vou parar com ele eu vou mudar meu estilo de vida e eu entendi e reprogramei e o resultado foi uma vida sem câncer então hoje estuda o seu estilo presta atenção como é que eu posso reprogramar eu vou te ajudar daqui para frente presta atenção várias dicas essa semana ainda está no vídeo de dicas e toques tá logo mais a gente já na semana que vem eu já estou arrumando aqui o estúdio ou a gente começa com lives a gente começa com outras dicas e você vai consumindo de acordo com o que se vai gostando não gosta encosta do lado gosto come até o fim é assim que funciona entende esse estilo que é você hoje reprograma ele mexe nele muda esse estilo e você vai ver a mágica acontecer a sua vida vai mudar diante dos seus olhos sem fazer força isso é física quântica hein eu não vou explicar hoje como é que isso se dá mas isso é física quântica isso é espiritualidade moderna isso é o que você quiser crendice bobagem não importa funciona tá você mas o seu estilo é igual a sua vida quer mudar sua vida reprograma seu estilo mexe em você conhece a ti mesmo tá bom eu vou ficando por aqui tá e a gente se vê no próximo gratidão o meu nome é João e esse é o meu estilo de vida pra você compartilhando em 3 2 1 1 2 2 2 2 2 3